Os internautas de Três Lagoas votaram em nossa enquete opinando que acreditam que as restrições deveriam aumentar. Nesse momento nós fizemos uma enquete no nosso site e o resultado saiu, as pessoas dizendo que ainda é necessário as medidas que a gente já conhece e até aumentar se for o caso, se for necessário. Vamos ver. A variante Omicron já foi detectada em 57 países, incluindo o Brasil. No entanto, mais de 99% dos casos de covid-19 continuam a ser causados pela variante Delta. Foram quatro casos confirmados em Mato Grosso do Sul e um deles em Três Lagoas. O município segue a tendência estadual e a variante de maior circulação do novo coronavírus é a P1. Embora a nova cepa do coronavírus esteja se disseminando rapidamente, a Organização Mundial da Saúde considera que ainda é cedo para tirar conclusões sobre a sua transmissibilidade e também sobre o impacto no combate à pandemia em nível global. O alerta local fica por conta das festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo e as tradicionais confraternizações entre as empresas. Com mais pessoas próximas e reunidas, maiores são as chances de haver contaminações do vírus, como explica o médico Vinícius Neves. A orientação é a seguinte, sempre que puder não aglomerar é importante evitar ainda, o risco de contaminar é grande, o risco para as pessoas que têm algum problema de saúde ainda é maior. O que a gente tem recomendado é o seguinte, evitar locais totalmente fechados, só na base do ar-condicionado, e evitar principalmente aglomerar, reunir, seja no happy hour, seja na festividade em casa, com pessoas não vacinadas. Essas pessoas não vacinadas geram risco, não só para elas, mas para os outros também. Então, se for reunir e fazer as comemorações entre pessoas vacinadas, deixe o não vacinado de fora. Em uma enquete realizada pelo portal RCN67, nós questionamos a população sobre o aumento das restrições neste fim de ano com a chegada dessa nova variante. De acordo com a pesquisa, 8 em cada 10 internautas concordam com o aumento das restrições durante as festividades. Os demais, pouco mais de 15%, manifestaram que não é necessário o aumento dessas restrições.